Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Evil Democracy 1932 aqui no canal do Wacky, a mais prazer ter vocês comigo, galera, esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Evil Bank Manager, então a interface, a engine eu diria que é basicamente a mesma, a ideia também tem uma certa ligação ali, contudo agora você vai tentar controlar as eleições de algumas nações, tentar manipular e ganhar as eleições dessa forma, por enquanto nós temos três cenários apenas, o cenário da França em 36, o cenário da Alemanha em 32 e o cenário da Inglaterra em 34, se não me engano, são os três cenários possíveis, você basicamente escolhe um desses cenários, escolhe um partido possível dos que tem disponível ali, esse partido vai ter algum tipo de alinhamento e tudo mais, isso vai influenciar bastante na sua gameplay e a partir daí você começa a fazer coisas, tem várias coisas que você pode fazer, soltar artigos em jornais, fazer protestos, coisas desse tipo, pra tentar controlar, pra tentar ganhar o máximo possível de apoio e assim ganhar as eleições. Vamos começar a nova jogatina, sem mais delongas, eu estava pensando seriamente aqui, eu acho que nós vamos jogar com a França, vamos com a França aqui, porque eu tenho uma ideia aqui na cabeça, a França nessa época, ela tinha um movimento comunista bem forte dentro dela, e eu acho que seria bacana dar uma brincada com o movimento comunista aqui, então esse partido aqui, por exemplo, o SEC, o Francês Internacional dos Operários, etc, eu tenho a mínima ideia de como se fala isso aqui, ele é um partido que basicamente não tem um dogma a ser seguido exatamente, mas esse partido aqui, por exemplo, ela é totalmente direita, esse aqui é a extrema esquerda, e assim vai, tá galera? Eu vou pegar um partido de centro-esquerda aqui, republicano radical, do partido radical socialista, sei lá, alguma coisa assim, vamos ver outro partido aqui de centro-esquerda, esquerda-direita, centro-direita, republicano, democratas populares, centro-direita, e radicais independentes também, centro-direita, tem vários centro-direita aqui, mas eu quero um centro-esquerda, o desafio aqui é bem interessante, eu acho que eu vou começar aqui com mais ou menos 2 milhões e meio, pra gente ter uma grana aqui, e eu poder começar, eu poder mostrar melhor o jogo pra vocês, então vamos começar, galera, vocês estão vendo alguns errinhos das interfaces, tá? Esses errinhos é a acentuação, se vocês repararem, tudo que era pra ser acentuado, alguma coisa assim, o jogo tá com um probleminha, esse jogo aqui tá em early essays, galera, tá? Eu fui contactado pelo pessoal que fez esse jogo, pela produtora desse jogo, e eles pediram pra eu fazer um vídeo aqui pra eles, né? E esse vídeo aqui, inclusive, está sendo patrocinado por eles, muito obrigado pra galera aí do Avio Democracy 1932. Então vamos lá, galera, o que nós temos que fazer aqui de início? Você tem meio que ter um mini-tutorial aqui, ó, atribuir um líder pra um posto, é isso aqui que você tem que fazer, eu vou até clicar ali, eu clicando ali daria certo, mas outra coisa que eu daria pra fazer também é clicar aqui, tá? Então esse líder aqui, posso clicar? Ele pode fazer diversas coisas. Esse líder, ele pode ser o líder de editoração aqui, tá vendo? Aponte o líder como editor de jornal, ele pode liderar essa edição de jornal, eu posso começar a tentar lidar com o jornal aqui, né? Eu poderia colocar ele como tesoureiro, pra tentar aumentar a grana que nós estamos fazendo mensalmente, e assim sucessivamente, tá? Inclusive aqui, efeito patrocinador, coisas desse tipo. Eu acho que nesse início, de verdade, vale mais a pena você ter um tesoureiro, você precisa de mais dinheiro, você precisa de uma alavancagem maior pra ter mais pessoas, pra colocar mais dinheiro, mais pessoas nas ruas falando sobre você. Basicamente é isso, e é mais ou menos essa linha aqui que eu vou seguir. Depois eu quero contratar mais pessoas, mais líderes, principalmente pro corpo editorial, pra justamente tentar alavancar ainda mais meu partido. Vocês vão ver, galera, eu tenho uma coisa aqui em mente, não sei se é a melhor estratégia, mas é isso que eu tenho em mente. Então, eu vou colocar ele aqui como tesoureiro, pra gente ganhar mais grana. Então, só pra vocês entenderem, agora a minha renda por turno, ela aumentou um pouquinho. Nós temos um pouco mais de renda por turno, porque nós somos um tesoureiro, basicamente isso. Partidos de esquerda, eles costumam ganhar pouca grana, galera. É só uma verdade, tá? Então, vamos lá. Além disso, nós podemos contratar até três pessoas pra trabalhar no jornal. Pelo menos três, né? Na verdade, eu acho que eu vou contratar até mais. Vamos procurar aqui por doze pessoas? Eu gasto três mil pra procurar, pra encontrar essas pessoas? Porque eu tô procurando várias. Porque cada uma dessas pessoas, elas vão ter habilidades diferentes. Por exemplo, em jornal, em panfletos, em verticação, em entrevista. E isso aqui, esse pré, alguma coisa aqui, é o preço pra contratar ele. E isso aqui é o salário dele, tá? Então, eu quero caras muito bons no jornal. Eu tenho alguns caras aqui com nove de jornal, escrito ok. Vou contratar três caras com nove de jornal, escrito ok. Panfletos, eu quero pelo menos um, perfeito. Investigação, seria interessante ter pelo menos um também, escrito ok. E alguém muito bom de entrevista, esse cara aqui, esse Jean-Marc, whatever, é muito bom de entrevista. Então, ok. Contratei um monte de gente, então isso gera custo, né? Gera um bom custo. Mas, por enquanto, é isso. Nós estamos ganhando só 13 mil de patrocínio, por enquanto. E 1.500... What? Isso aqui é a quantidade de leitores, isso aqui é a quantidade de patrocínio. Nós temos 13 mil, equipe zero, por turno, eu estou ganhando grana. Então, por enquanto, tá tranquilo. Eu acho que eu estou ganhando grana, pelo menos, galera. Então, ok, eu tenho esses caras aqui, perfeito. Vamos aqui na equipe editorial, tá? E aqui começa a nossa brincadeira. Vocês podem ver que eu tenho mais caras pra contratar aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso? Um cara de panfleto. Quem é o nosso melhor cara de panfleto? Se não me engano, é você, né? Você é o nosso melhor cara de panfleto. Eu já vou colocar você aqui. Eu quero colocar alguns caras no jornal aqui também. Você é bom de entrevista. O jornal é esse aqui, nesse 8. Eu tenho um cara com 9 de jornal, perfeito. 9 de jornal, perfeito. 9 de jornal, perfeito. E esses caras aqui, eu vou dar atividades pra eles. Esse cara aqui é um bom investigador. Esse cara aqui, ele é um bom entrevistador, tá vendo? Então, eu vou dar uma tarefa pra esse cara aqui. Eu quero que exatamente ele faça uma entrevista com o Eduardo da Ladeira aqui, porque isso pode gerar... Para o trabalho? Pronto, ok. Vou fazer ele fazer entrevista ali com o meu secretário, porque isso pode gerar bônus pra ele, tá? Meu tesoureiro nesse momento. E esse cara aqui, ele não tem muito o que fazer. A tarefa dele poderia ser só entrevistar, mas eu gostaria de fazer algum material comprometidor aqui, quem será que tá em primeiro, né? Esses caras tem 5 eleitores aqui, 0.5 milhões de eleitores, 0.8, uau. Talvez esses caras aqui seria interessante achar alguma coisa deles, né? Então, vamos pro trabalho, tenta procurar investir em alguma coisa aqui e vamos ver isso. Vamos com essa equipe editorial aqui, vamos tentar achar alguma coisa. Se a gente achar alguma coisa, nós vamos começar a publicar isso, galera. Basicamente é isso. Por enquanto, não vale a pena fazer um jornal, porque simplesmente não tem artigo. Se a gente vier aqui na impressão, eu não consigo adicionar artigo, porque eu não tenho, eu não achei nada, eu não tenho entrevista, eu não tenho um material comprometedor, não tenho nada, né? Então, por enquanto, não vale a pena. Eventualmente, eu quero aumentar a minha equipe do jornal, mas por enquanto ainda não dá. Por enquanto, não vale a pena, essa é a verdade. E agora, galera, o que eu quero fazer aqui também é aumentar um pouco minha equipe, principalmente o pessoal de campanha, tá? Eu vou contratar, sei lá, o máximo de pessoas de campanha. Isso aqui é muito salário. Isso aqui é muito salário. O custo de contratar é 2.3 milhões. Eu posso gastar 2.3 milhões aqui de cara? Uau! Eu vou gastar... Tá, não se gasta muita renda pra fazer isso, na verdade. Cara, eu vou gastar 1 milhão e meio aqui. Com esses caras de campanha. Eu vou gastar 1 milhão e meio aqui, de verdade. Eu tenho quanto? Eu tenho 2 milhões. Eu vou gastar 1.3 milhões. 1 milhão, vai. Eu vou gastar 1 milhão. 1 milhão no pessoal de campanha aqui. Eu vou contratar esses caras. Pum. Perfeito. Ok? Além disso... Deixa eu cancelar. Eu quero contratar alguns promotores aqui também, tá? Esses caras aqui, eles também vão trabalhar pra gente. Mas esses aqui eu vou gastar um pouco menos. Vou gastar aqui 200 mil. 200 mil pra contratar esses caras. Pum. Perfeito. Ok? Vamos cancelar. Eu quero manter uma grana aqui, né? Quero manter uma grana aqui. Isso aqui vai fazer uma bela diferença pra gente. E agora, galera, eu vou aqui pra rua. Só pra vocês entenderem. Pera. What? Ativistas e agitadores. Ah, interessante. Aqui na rua, tá? Aqui na França, deixa eu... Aqui. 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 Ah, perfeito. Tava clicando com o botão errado. Isso aqui, galera, eu tenho os protestos, tá? Não... Eu posso tentar organizar um protesto aqui, mas eu acho que não é o que eu quero fazer por enquanto. Até porque eu preciso de um líder pro protesto. E eu não tenho grana pra contratar um possível líder pra isso. Então, vamos esquecer os protestos por enquanto, tá? O protesto é muito bom pra reunir pessoas ao seu redor, te apoiando e tudo mais. Mas esse mapa aqui, esse mapa aqui que nós estamos vendo, é o mapa de agitação. Esse aqui é de ativistas. Isso aqui. Isso aqui é de campanha. Ativistas. Patrocinadores. Eu tô em quarto em alguns estados. Em terceiro em outros e tudo mais. Estou ok. E de eleitores, que é o que principalmente importa, né? Aqui eu tô em primeiro em Alvergain, por exemplo. Em primeiro aqui em Niápolis, etc. Mas esses outros lugares aqui não tá tão legal assim, né? Então, o que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer aqui? Eu quero mandar os meus caras pra trabalhar nisso aqui. Então, primeiramente... Então, os senadores seriam uma boa eleitores também, o que eu tô vendo aqui. Vamos com os agitadores aqui? Eu quero... Vamos lá. Eu quero pegar 50% deles, tá? 50% deles vão mandar igualmente pra todas as regiões. É o meu início. Pum. 50% deles. Pum. Perfeito. Então, eu ainda tenho mil pessoas pra trabalhar na minha campanha. Mil pessoas. Então, agora, eu vou mandar 25% a mais desses caras, tá? Pro... Pro onde tem um número menor de eleitor, tá? Tem a menor porcentagem dos nossos eleitores. Então, vamos lá. Pum. Perfeito. E agora eu vou mandar o restante. Proporcionalmente, dada a quantidade... Não. Pra cá ainda. Pronto. Mandei todo mundo. Todo mundo tá trabalhando na minha campanha. E inicialmente é isso que eu quero. Quero que esses caras comecem a trabalhar na campanha. Perfeito. E agora os ativistas, a mesma coisa. Só que esses caras eu tenho um pouco menos. Não sei se vocês se lembram, né? Primeiramente 50% pra todos os lugares, né? Pra todas as regiões. Perfeito. Mandei. Eu não tenho ativistas? Pera. Opa. Pera, eu não tenho ativistas. Eu não tenho ativistas. Ou não. Pera aí. Por que eu não tenho ativistas? Eu não contratei eles. O líder, eu quero ver a equipe. Ativista é você, né? E promotor é o God. Tá. Eu vou contratar alguns ativistas aqui. Vamos gastar aqui. Também 200 milhões nessa brincadeira aqui. Perfeito. Vamos pro mapa aqui, ok? E agora sim, galera. Vamos mandar ativistas 50% igualmente pra todos os lugares. Pum. Perfeito. E agora o 100% que era o 25% a mais pra onde tem menor. Bom. Ok. Acho que isso aqui já vai fazer uma bela diferença pra gente. Vamos pro QG. Por enquanto, como eu disse pra vocês, não adianta a gente imprimir nada. Não adianta fazer nada. Isso não vai adiantar. E só pra gente ter uma ideia aqui no apoio do partido, né? Nosso partido é o PRV. Nós estamos em terceiro aqui com 7% dos resultados. Então, é possível ganhar as eleições, galera. Definitivamente é possível. Tá. Então vamos lá. Próximo turno. Subimos, hein? Subimos pra segundo colocado. Maravilhoso. E apareceu a lista de dogmas agora, galera. O que que isso faz, tá? Só pra vocês terem ideia. Isso que eu não consigo pegar por enquanto. Mas isso aqui, por exemplo, que dá a sugestão de liberdade, dogma de liberdade, né? Ele é de centro-esquerda. Ele dá 5% a mais dos eleitores normais de todas as religiões se tornaram meus apoiadores. Então, bacana, né? E esse aqui é o quê? O conselho de igualdade. Então, 6% dos eleitores normais de todas as regiões se tornaram meus apoiadores. 6% a cada 20 rodadas. Então, isso aqui é maravilhoso. Só que o negativo dele é o seguinte. O custo de organizar protestos aumenta, tá? Em 7%. Então, talvez é um dogma interessante pra gente, dado a minha estratégia que eu tô querendo seguir. Esse cara aqui, por exemplo, ele tem vida de uma pessoa primordial, né? E ele aumenta o status de líder do partido. Um dos metros, um dos metros do líder do partido aumentou pra 200. 10 a cada 20 rodadas. Isso aqui é maravilhoso. Mas o custo de organizar um protesto também aumenta, tá? Esse dogma aqui é muito bom aceitar esse dogma aqui. Principalmente nesse início. Porque nós não estamos alavancando a quantidade de dinheiro que nós estamos fazendo por turno, tá? Então, de repente, vale a pena. Eu vou aceitar esse dogma aqui. Inicialmente. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de artigo aqui. Ainda não tem. Sério? Sério? Sério que meus caras não fizeram nada? O que meus jornalistas estão fazendo? Equipe editorial aqui. Ah, vocês ainda precisam de mais um turno pra terminar o que vocês estão fazendo aqui. Talvez eu tenha que contratar mais jornalistas. Essa é a verdade. Vamos encontrar... Vamos encontrar aqui... Vamos procurar 10 jornalistas. Eu quero investigadores. Basicamente. Você. Você. Basicamente isso. E mais... Sei lá. Dois caras de entrevista aqui. Perfeito. Ok? Thank you. Thank you. Então, você é um cara de panfleta. Você é investigador. Tá? Então, vamos colocar uma tarefa aqui pra você. Eu quero que você ache... Que é isso? Calúnia. O jornalista pode encontrar o material. Acelerar o processo eleitoral do partido. Boa. Não. Você pode trabalhar em calúnia? Pode. Eu gostaria de trabalhar em cima do maior partido aqui desse cara. Por favor. Só vai. Boa. Você. Também é investigador, certo? Investiga. Perfeito. Material comprometedor. Também vamos em cima desse cara aqui. Perfeito. Você é entrevista. Vamos entrevistar meu cara de novo aqui. A gente só tem ele por enquanto. Perfeito. E você também é entrevista. Vamos entrevistar esse cara aqui também. Só pra gente ter material, né? Pros nossos jornais. Porque por enquanto a gente não tem material. Então, toda essa equipe editorial aqui. De produção de jornal e tudo mais. Não tá valendo a pena. Simplesmente isso. Vamos fechar. Perfeito. Nós temos uma grana aqui. Três mil de patrocínio. Um milhão e setecentos aqui. Nós temos uma renda de mil e setecentos. Ganhando trezentos por turno. Mas quanto de grana eu tenho exatamente? Um e cem. Essa é a minha renda. Tá certo. E por turno eu tô ganhando trezentos e quatro. Perfeito. Então, vamos com a equipe aqui de novo. E de novo eu vou contratar mais pessoas, galera. Então, vamos contratar aqui mais... Vamos gastar metade da grana nisso aqui de novo. Tá? Vamos contratar esses caras. Deixa eu cancelar. Vamos contratar um pouco desses caras aqui também. Perfeito. Ok. Deixa eu cancelar. E vamos contratar ativistas também, tá? Vamos deixar uma grana aí pra gente. Então, ok? Então, agora por turno eu tô perdendo grana. That's not good, né? Vou precisar de alguma coisa aí pra sustentar nosso time. Vamos lá. Então, de novo, a agitação eu vou mandar cem por cento igualmente pra todos os territórios. Igualmente pra onde eu tenho menos, na verdade. Tem a menor. Vinte e cinco por cento a mais. Onde eu tenho a menor. Não vai fazer diferença. Vinte e cinco por cento a mais. Onde eu tenho a menor e pronto. Pronto, ok. Ativistas da mesma coisa. Eu vou mandar cem por cento, vinte e cinco por cento aonde eu tenho a menor. Perfeito. Patrocínio. Vamos ver aqui como é que nós estamos ganhando. Eu não tenho ganho muita influência de patrocínio. Isso não é bom. As eleições começam com 298 turnos, ok? E a quantidade de eleitores... Até que tá ok. Mas deveria ter a colocação aqui, se não me engano. Algum lugar que eu consigo ver a colocação? Acho que não é relatório. Não, basicamente não tem. Editadores e a quantidade de eleitores. Perfeito. Vamos pro próximo turno. Eu tô com medo de eu quebrar, de verdade. Eu tô gastando 153 mil por turno e eu tenho só 109. Eu acho que eu vou quebrar. De fato, eu quebrei. Tem um zero de renda ali. Isso não é bom. Tô devendo 153 mil aqui. Antes da gente tava fazendo renda, agora eu tô devendo. Talvez o que eu tenha que fazer, eventualmente, é demitir um pouco da minha equipe, né? Eu vou demitir aqui. Eu não consigo demitir. Eu vou demitir esses caras. Porque eu não tô usando eles. Por enquanto, perfeito. Ainda tô negativo, 153 mil. Tá, eu vou ter que chamar um pouco dos caras. Vamos lá. Vamos pro mapa. Tô gerenciando mal isso aqui, né, galera? Vamos nos agitadores. Eu quero retirar 25% deles. Olha o God. Eu fiz cafinha, mas tudo bem. E aqui eu quero tirar, igualmente, também 25%. Vamos tirar. 5 só. Bom, pronto, ok? Vamos pro QG agora. E aqui no QG eu vou demitir esses caras. Só 19 mil. É, isso não é o suficiente. Aqui eu já demiti todos. E aqui eu já... Uau, 162 mil. Uau, ativista é muito caro. O problema é os ativistas, então. Vamos demitir aqui também e a gente vai fazer uma grana. Perfeito, ok. Vamos passar o turno. Nós precisamos de uma grana, né? Por enquanto... Agora nós temos vários artigos. Boa. Então, vamos adicionar isso aqui. Vamos adicionar isso aqui. Vamos adicionar... Isso aqui. Isso aqui. Smartado pra PR, whatever. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Beleza. Vamos fazer de todos aqui, artigos, basicamente. Perfeito. Deixa eu fechar. Vamos imprimir isso aqui. Crie uma edição melhor, por favor. E repetir a circulação. Acho que é uma edição melhor. 57 mil, ok. Vou circular 50 mil. Perfeito. Melhores artigos ainda disponíveis. Beleza. E eu tenho 107 mil de custo. Eu não consigo imprimir porque eu não tenho grana. Oh, God. Tudo bem. Vamos passar o turno que a gente vai conseguir imprimir. Ok. Agora nós vamos conseguir imprimir. Sério? Em 5 rodadas? Fala sério. Vamos ver o que é a equipe editorial aqui, então. De novo. Vocês não estão fazendo o que vocês estão fazendo, né? Então, tá ok. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Ok. Cheguei na equipe aqui. Vocês continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Isso tá ok. Talvez eu possa... Concelar a tarefa, mas por enquanto não. Vamos imprimir aqui. Eu quero imprimir... O máximo de artigos. E agora eu tô gastando bem mais grana porque eu tenho essa grana. Por que o custo aumentou? Isso não faz muito sentido. Eu tenho 150 mil jornais. Interessante. Circula dos jornais. Circula. Vou gastar aqui 25 mil. Vou de conflitos. Vamos gastar 50 mil. Perfeito. Então, 107 no custo total. Ah! Agora sim faz sentido. Eu tenho 600 mil aqui. Se eu colocar aqui 125 e 150. Eu tenho 447 de custo. Circular... Circulação melhorada. Eu vou... Garantir todo isso aqui. E a gente pode imprimir ou não imprimir o... Os melhores artigos. Ok. Agora sim. Agora sim. Por que que eu não consigo clicar aqui? Não faz muito sentido. Continuo dizendo que não faz muito sentido. Se eu clico aqui, você automaticamente coloca 150. Ok. Acho que você está programado para imprimir isso aqui, né? É, de fato está. Eu que estava vacilando ali, galera. Ok. Vamos dar empre... Nesses caras aqui agora. Eu vou contratar alguns. Porque eu preciso que eles entreguem esses artigos, né? Contratar esses caras. Perfeito. E vamos aqui para o mapa. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Eu não tenho ninguém... Estou perdendo eleitores. Uau. Eu estou perdendo muitos eleitores, na verdade. E... Nos ativistas está de boa. Mas nos eleitores eu tenho perdido vários eleitores. Isso não é legal. Eu vou tirar um pouco de ativistas, então. Tirar mais 25% aqui. Ok. Eu vou... Demitir esses caras. Vai me liberar uma bela grana aqui de salário e tal. Vamos demitir esses caras. E eu vou contratar mais de vocês. Perfeito. Ok. Deixa eu fechar. Vamos para o mapa de novo, galera. E agora, aqui na agitação, eu tenho mais... Mais alguns caras, né? Basicamente. E eu quero mandar mais para... Lugares onde eu tenho menos. Bom. Pronto. Ok. Esses lugares nem mexeu. Uau. Estou preocupado. Onde nós estamos? Estamos em terceiro. Ok. A gente precisa de mais dinheiro, né? Essa é a verdade. Vamos passar o turno. Vamos ver o que vai rolar aqui. Caímos para o terceiro de novo. That's not good. E nós temos 165 de renda. Isso aqui eu não posso imprimir. Em quanto turno? 5 rodadas. Perfeito. Aqui o editorial está trabalhando. Eu adoraria... Eu preciso juntar uma grana. A verdade é essa. Eu preciso juntar uma grana. Estou gerando muito mais renda agora. Isso é interessante. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece em questão de ativistas? Eu estou bem, né? Eu vou tirar mais... Eu vou tirar 50% desses caras. Então 1.8k de ativistas. Vou tirar 50% desses caras. Bom. Tirei. E agora eu vou vir aqui no QG. E eu vou demitir esses caras. Vamos aqui na equipe. Vou demitir esses caras. Por quê? Isso aqui vai liberar uma bela grana. Então vamos demitir esses caras. Perfeito. Ok? Maravilhoso. E eu vou contratar agora um monte de pessoal de campanha. Tá? Vou contratar aqui metade da galera de campanha. E eu vou contratar aqui uma grande quantidade de promotores também. Perfeito. Por quê? Promotores vai me trazer basicamente patrocínio e tudo mais. E os caras de campanha vão me trazer eleitores, né? Então eu preciso dos dois. Essa é a verdade. Então 100% desses caras eu tenho uma boa quantidade aqui. Na verdade eu tenho 277 só não fazendo nada. Mas ok. Eu vou colocar embaixo porque eu tenho a impressão que eu não estou mandando a quantidade. Eu estou mandando mais para cá do que para cá. Tá vendo? Aqui eu estou em quarto e aqui eu estou em oitavo. Então isso aqui deve estar trocado. Vou enviar. Meio besteira. Eu sinceramente não sei. Preciso de muito mais. Muito mais. Isso é verdade. Tenho 82 mil de renda ainda. Não quero outro eleitor não. Eu vou precisar de mais equipe. Vou contratar tudo aqui. Perfeito. Ok. Vamos para o mapa. Vamos para a agitação. Vamos dar aqui o máximo possível. Pronto. Ok. Vou tentar ganhar um pouco de influência assim, né? Enquanto isso vamos para o QG e vamos para o próximo turn. Eu tenho que... Uau. Eu caí um monte, galera. Os caras têm 13 mil agitadores. Uau. Quantos eu tenho? Eu tenho 8 mil. Os caras têm 13. Holy. Ok. Vamos lá. 13,500. Então os caras estão investindo pesado nisso. Vamos de novo, então. Vamos com mais agitadores. Equipe. 13,800 por turno. De novo aqui. Contratar. E vamos contratar mais promotores aqui também. Para a gente tentar ganhar mais dinheiro. Perfeito. Vamos para o mapa. De novo agitadores. Vamos mandar 100% para onde está faltando mais. Beleza. Ativistas. Está ok. Ativistas, inclusive, é o que eu tenho mais, né? Acho que eu vou remover ainda mais, galera. Vou remover ainda mais. Isso aqui vai me dar uma bela grana por mês. Talvez os ativistas não sejam tão interessantes assim você ter no início. Eles custam muito caro. Eu meti esses caras. Perfeito. 84 de renda só. Como é que está meu jornal? 4 rodadas em dual. Vamos para cá. Por turno eu estou fazendo 400 mil agora. Agora nós estamos em oitavo em questão de ativistas. Eu quero mais. Contratar aqui. De novo vou vir até aqui. Vou contratar. E vamos contratar mais promotores também. Para a gente ganhar mais renda de patrocínio. E aqui vamos de novo, né? 100% desses caras eu vou enviar para cá. Legal. E nos ativistas... Eu não tenho mais ativistas, então, bora. Patrocínio meio que está ok. 13.3k aqui em questão de patrocinadores. Esses caras aqui tem bem mais. Eles estão investindo pesado, né? Talvez assim eles estejam ganhando bem mais grana. Sinceramente eu não sei. Talvez eu devesse investir um pouco mais em patrocínio. Talvez valesse a pena. Como é que está? Isso aqui está saindo. Inclusive, vamos na equipe aqui? Não. Eu quero vir... Aquilo meus líderes. Você que está aqui como tesoureiro... Se eu remover você, será que... Se eu remover... Não pode retribuir esse líder. Eu vou para os 5 rodados. Ah, tá. Então, ok. Para contratar um novo líder, galera, é muito caro. É 1.250.000, tá vendo? Então, tipo, é muito caro, né? Seria interessante ter outros líderes. Por exemplo, para a equipe de edição. Então, mesmo para patrocinadores, tá? Para a gente começar a ganhar mais dinheiro de patrocinadores. Mas, whatever. Simplesmente passar o turno aqui. E vamos fazer esse efeito, galera. Terceiro. Uau. Como que esses caras conseguem tantos patrocinadores? Como pode, né? Vamos fazer um teste aqui, galera. Um teste, tá? Vamos na equipe aqui. Eu quero contratar um monte de promotores. Basicamente, eu sou contratado aqui tudo em promotores. Bom. Pronto. Ok. Gostou uma bela grana. Mas eu terei muita gente agora, né? Vamos, inclusive, no mapa aqui. Acho que eu não consigo mandar ninguém. Ninguém agitadores. Nem nada. Mas, agora eu tenho um monte de gente trabalhando na questão de patrocínio. Então, 13.307 mil, né? De patrocínio. Vamos ver, aumentando a quantidade de pessoas ali trabalhando para patrocínio. Quanto que eu vou fazer no próximo turno. Vamos ver. Não muito. Na verdade, mudou nada. That's not good. Mais um quem? Mais um turno, ok? Vou passar mais um turno aqui. Perfeito. A minha renda... Eu tenho 156 mil de renda. É isso? Porque voltou outro jornal. Como que está a questão da eleição, né? Porque, apesar de eu ter muito menos patrocinadores, de repente, na eleição, nós estamos com os bons índices. Vamos aqui nos relatórios. Eu tenho... Minha renda é essa. Meu gasto é esse. O total é esse, ok? Quantos eleitores eu tenho? Eu tenho muito pouco eleitor. Eu estou perdendo eleitor nesses lugares aqui. Uau! Um jornal de mil jornais, ok? What? Posso apontar um líder aqui agora? Hum, interessante. Eu posso organizar um protesto também. Mas isso aqui é muito caro. 2000, 2000, etc, etc. Não rola, né? Deixa eu ver como é que está a agitação aqui. Galera, nós realmente estamos perdendo e feio a eleição. Agitação e ativistas a gente está em primeira. Agitação, praticamente, eu não tenho a quantidade de pessoas que esses caras têm. E número de eleitores, nós estamos em terceiro ainda com 1,7 milhões. Ok, estamos fazendo alguma coisa acontecer aqui, mas ainda não é o suficiente, né? Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês deixarem o like e pedirem por mais episódios aqui, eu posso trazer mais episódios, trazendo mais conteúdo desse jogo e, principalmente, tentando, né, pegar toda essa estratégia aqui e transformar em alguma coisa de ganhar eleições mesmo. Mas, com certeza, eu tenho vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.